Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Fechim e quero apresentar o meu novo curso de administração financeira e orçamentária. Um curso que eu acabei de gravar especialmente para você. Um curso completo, super atualizado, contemplando todos os pontos necessários para que você consiga a aprovação no concurso que você pretende realizar. Olá, para quem não me conhece, eu sou professor de concursos preparatórios há mais de 17 anos, atuo no Tribunal de Contas, já estou há 18 anos no Tribunal de Contas. E se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, é só me procurar nas redes sociais Professor Alexandre Fechim no Instagram, Facebook, no meu canal, App Contabilidade Pública para Concursos e também no YouTube. Lá tem várias dicas, várias atualizações da matéria e várias informações sobre concurso. Então, se você quiser saber mais do meu trabalho, é só me procurar nas redes sociais. Como eu falei, esse curso é completo e super atualizado. E ele contempla toda a teoria e várias questões que eu vou resolver em vídeo. Então, ele é um curso que tem tudo o que você precisa em vídeo. E também ele vai ter tudo o que você precisa em PDF, aula escrita. Toda a teoria escrita e também mais de 500 questões, todas as questões comentadas por mim. Então, é um curso completasso, onde você adquire um curso em vídeo e também adquire de prêmio, de brinde, um curso em PDF. Para que você tenha todas as informações necessárias e consiga fixar bem a matéria e tenha sucesso no concurso que você pretende realizar. Então, antes da gente começar a falar propriamente no primeiro ponto que a gente vai estudar de administração financeira e orçamentária, eu quero passar aqui para vocês uma bibliografia de onde as bancas vêm tirando as questões relativas à matéria de administração financeira e orçamentária. Então, basicamente, e eu posso falar assim, 30% do que a gente precisa saber está na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é a nossa primeira fonte de estudo. Então, o nosso primeiro dever de casa é pegar a Constituição Federal e está aí destacado para vocês, nos artigos 165 a 169, que é a parte da Constituição Federal que trata de orçamento. Então, fundamental a leitura atenta desses artigos. Também, a Lei 4.320 de 1964, uma lei antiga, mas que está valendo, é uma lei ordinária, mas que foi recepcionada pela Constituição de 88 com status de lei complementar. E aí, gente, a leitura tem que ser do artigo 1 ao artigo 82. O artigo 83 em diante já trata de contabilidade pública. Então, para a administração financeira e orçamentária, não precisa ler. Bom, outra fonte importante, muito utilizada pelas questões, pelas bancas, nas diversas questões elaboradas, é a Lei Complementar 101 de 2000, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não vou indicar artigos. Na verdade, você tem que estudar todos os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é uma fonte fundamental para que você tenha sucesso no concurso que você pretende realizar. Bom, a outra fonte é o manual, que é o manual de contabilidade aplicado ao setor público. É o manual que você encontra disponível lá no site do Tesouro, está aí destacado no nosso material, tesouro.gov.br. O MCASP é dividido em várias partes, mas você só tem que se preocupar com a parte 1, que é a parte que trata das questões orçamentárias. E também o manual técnico de orçamento, o MTO, que você encontra disponível lá no site do planejamento.gov.br. Várias bancas extraem várias questões dessa fonte. Então, gente, o que a gente tem que fazer agora? Primeiro dever de casa é exatamente juntar esse material e ter esse material complementar. Porque, na verdade, nesse curso, você já vai ter o material escrito com tudo o que você precisa. Mas, de forma complementar, é interessante que essas fontes sejam baixadas. Então, gente, só para lembrar, reforçando mais uma vez, a Constituição Federal, fundamental, artigo 165 a 169, lei 4.320, lei de responsabilidade fiscal, manual de contabilidade aplicado ao setor público, MCASP, parte 1 apenas, e o MTO, que é o manual técnico de orçamento, que você encontra disponível lá no site do planejamento.gov.br. O BR, a disciplina Administração Financeira e Orçamentária, nos editais, nos diversos editais de concurso, também é chamada de orçamento público ou direito financeiro. Mas, basicamente, os programas são idênticos, os programas são idênticos. Então, muitas vezes, você vai encontrar essa disciplina no edital com o nome de direito financeiro e, outras vezes, com o nome de orçamento público. Mas, em regra, costuma aparecer nos editais, administração financeira e orçamentária. E o que essa matéria, ela basicamente estuda? Ela estuda o orçamento. E, basicamente, dentro do orçamento, ela vai estudar a sua elaboração, como é elaborado o orçamento, como ele é executado, como o orçamento é executado e como o orçamento é controlado. Basicamente, a gente vai estudar o que a doutrina chama de ciclo orçamentário, que é o período compreendido desde a elaboração do orçamento até a avaliação final do orçamento, que ocorre com a prestação de contas. Então, basicamente, a gente vai falar de ciclo orçamentário durante o nosso curso. Mas, para entender a matéria, para a gente visualizar, basicamente, o que a gente vai estudar no nosso curso, a gente já vai ter a nossa primeira visão sobre o ciclo orçamentário. Então, basicamente, o ciclo orçamentário, ele compreende quatro fases, segundo a doutrina. A primeira fase é a elaboração do orçamento. Lógico que o pontapé inicial vai ser a elaboração do orçamento. No caso específico da elaboração, a Constituição fala que a competência para elaborar o orçamento, ou seja, fazer o projeto de lei orçamentária, é uma competência do poder executivo. Então, é o poder executivo que tem que elaborar o projeto de lei, que vai resultar no orçamento público. Depois que ele elabora o projeto de lei, essa lei é encaminhada para discussão e aprovação. E essa discussão e aprovação acontece no poder legislativo. Então, depois que o projeto é encaminhado, como todas as leis, elas vão para o poder legislativo, onde ocorre a discussão, e depois é votado o relatório final pelo plenário, e aí você tem uma lei aprovada. Claro que depois precisa ser sancionada pelo chefe do poder executivo. Inclusive, se o chefe do poder executivo fazia algum veto, esse veto tem que ser examinado pelo poder legislativo, que pode derrubar esse veto. Mas sempre a palavra final do orçamento aprovado é do poder legislativo. Bom, depois que essa lei é aprovada e constituído o orçamento, inicia-se a parte da execução do orçamento. A parte da execução do orçamento é quando as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento são executadas, quando elas são, de fato, arrecadadas, e as despesas que foram fixadas, quando elas, de fato, são gastas. E essa fase, a fase da execução do orçamento, ela não é, assim, específica só de um poder. Essa fase, na verdade, ela ocorre em todos os poderes. Então, a fase da execução do orçamento, que é a fase onde começa lá a execução das receitas e despesas, ela acontece no poder executivo, mas também vai acontecer no poder legislativo e também no poder judiciário. É lógico que a principal parte do orçamento é executado pelo poder executivo, mas a gente também tem a execução do orçamento, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa, no poder legislativo e no poder judiciário. E, por fim, vem o controle e a avaliação do orçamento. Esse controle e essa avaliação, ele acontece de forma prévia, concomitante e também a posteriori. A posteriori, a gente tem, inclusive, o julgamento das contas. Por exemplo, o presidente da República, depois que o orçamento é executado, ele tem que encaminhar suas contas para, primeiro, parecer prévio do Tribunal de Contas e depois julgamento pelo Congresso Nacional. Mas também tem o controle interno, que é feito por todos os poderes. Então, essa parte do controle e avaliação do orçamento, a gente tem que aqui fazer só uma observação, dividir o controle em interno. Então, tem lá o controle interno, que é a competência de todos os poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E a gente também tem o controle externo. O controle externo, aí sim, é competência do poder legislativo com auxílio, tá, gente? Com auxílio do Tribunal de Contas. Então, a gente tem lá essas informações associadas a esse ciclo orçamentário. Então, basicamente, tudo que a gente vai estudar nesse curso de administração financeira e orçamentária está associado ao ciclo orçamentário. E quando eu falo em ciclo orçamentário, eu estou falando em elaboração do orçamento, discussão e aprovação do orçamento, execução do orçamento, e o controle e avaliação desse mesmo orçamento. É um ciclo por quê? Porque se repete, né? São ciclos que se repetem. Por isso que é chamado de ciclo orçamentário. Você tem uma repetição dessas etapas. Uma etapa vai alimentando a outra etapa, ok? Então, basicamente, essa é a nossa primeira visão do ciclo orçamentário. E o ciclo orçamentário é o objeto de estudo da disciplina administração financeira e orçamentária. Então, vamos falar aí no nosso primeiro ponto cobrado aí nos principais editais, né? Que cai a disciplina administração financeira e orçamentária. A gente tem que saber. Não pode perder questão nesse ponto, que é o conceito de orçamento público. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Tem que gravar algum conceito? Não. Cada doutrinador estabelece um conceito conforme a sua percepção do orçamento. O manual técnico de orçamento e o manual de contabilidade aplicado ao setor público fala que o orçamento público ou orçamento é uma projeção de receitas e despesas para um determinado período. Inclusive, não é uma questão só do governo, né? Todas as empresas precisam elaborar o seu orçamento. Até você, pessoa física e qualquer pessoa física, tem que elaborar o seu orçamento. Ou seja, fazer uma projeção, um planejamento de receitas e despesas para um dado período. Porém, dentro da administração pública, em decorrência do princípio da legalidade, esse orçamento, inclusive a primeira informação que eu vou destacar, tem que ser instituído por lei ordinária. Então, a Constituição fala que o orçamento público tem que ser instituído por lei ordinária, que é aquela lei que, basicamente, requer maioria simples para a sua aprovação. Então, o orçamento público não pode ser feito, por exemplo, por decreto, resolução, tem que ser feito por lei. E tem que ser lei ordinária. Inclusive, a própria Constituição Federal fala, nesse caso, que não pode... Ó, não pode MP, medida provisória. Porque, geralmente, a lei ordinária, ela pode ser substituída por medida provisória. A própria Constituição fala que medida provisória tem força de lei. Porém, para fins da lei ordinária, que vai instituir o orçamento público, não pode ser substituída por medida provisória. Beleza? Outro ponto que é importante a gente destacar sobre orçamento, que a iniciativa é do chefe do poder executivo, ou seja, presidente, governador ou prefeitos. Ou seja, essa iniciativa de fazer o projeto de lei orçamentária não pode ser delegada nem ser apropriada. Uma parte da doutrina fala que é uma competência exclusiva, exclusiva, porque ela não pode ser delegada e nem ser apropriada. Quem tem que fazer o projeto de lei, obrigatoriamente, é o chefe do poder executivo. Ou seja, no governo federal, o presidente, no governo estadual, o governador, e no governo municipal, o prefeito. Então, essa iniciativa de elaboração do projeto de lei, que geralmente é chamada de PLOA, Projeto de Lei Orçamentária, o PLOA, é uma competência do chefe do poder executivo. E sempre lembrando, tá, gente? Não pode ser delegada. Não pode ser delegada. Inclusive, eu quero destacar que se o chefe do poder executivo, por exemplo, presidente da República, não encaminhar o projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional dentro do prazo fixado, é crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade pode gerar um impeachment. Outra informação. É uma lei um pouquinho diferente das outras. É uma lei que, em regra, tá, gente? Tem caráter autorizativo. Em regra. Por que em regra? Porque tem momentos que ela tem, sim, caráter vinculativo. Só para a gente fazer uma comparação. Uma lei, geralmente, quando você tem uma lei, você tem que cumprir a lei. Você não tem uma opção de cumprir ou não cumprir a lei. A lei, em regra, é impositiva. Porém, a lei orçamentária, um pouquinho diferente, ela não é impositiva. Ela, em regra, tem caráter autorizativo. Mas sempre lembrando, tá, gente? Em regra. Em regra. Por que, em regra? Por que, em alguns momentos, o orçamento, ele é vinculativo. Como, por exemplo, a obrigação de aplicar o mínimo constitucional em saúde, o mínimo condicional em educação e várias outras partes em que ele é impositivo. A lei orçamentária, ela não obriga, por exemplo, a realização de uma despesa. Ela autoriza. Então, por exemplo, se ela no orçamento, construir um hospital, o gestor, ele não é obrigado a construir esse hospital. Ele está autorizado a construir esse hospital. Então, é diferente. Se ele não construir o hospital, isso não vai ser uma ilegalidade. Vai ser uma ilegalidade, sim. Se ele construir o hospital sem ter autorização no orçamento, aí, sim, seria uma ilegalidade. Agora, se tem autorização no orçamento para construir o hospital e ele não constrói, isso não é uma ilegalidade. Por quê? Porque o orçamento tem caráter autorizativo. Maravilha? Bom, outra informação importante sobre o orçamento é que ele tem vigência anual. Ou seja, essa lei, ela só tem vigência de um ano. Então, no Brasil, por determinação da Constituição Federal, por obediência ao princípio da anualidade prevista na Lei 4.320, o orçamento só pode ter vigência de um ano. Então, é uma lei que não é permanente. Essa lei, ela é, na verdade, de vigência transitória. Ela só vale por um ano em decorrência do princípio da legalidade. Agora, um detalhe. Esse ano tem que ser coincidente com o ano civil. Ou seja, começar dia 1º de janeiro e terminar dia 31 de dezembro. Ele não pode ter um ano, por exemplo, começando em junho de um ano e terminando em julho do outro ano. Não. Tem que ser um ano, mas começando sempre 1º de janeiro e terminando 31 de dezembro. Ou seja, sempre coincidente com o ano civil. Não pode ser diferente. Maravilha? Bom, e essa lei, tá, gente? Ela tem duas funções básicas. Ela serve exatamente para instituir o orçamento. Ou seja, estimar as receitas. Então, na lei orçamentária, as receitas são estimadas. Tá, gente? E essa palavrinha aqui, ó, estimadas, ela é fundamental. Por quê? O que que quer dizer isso? Porque quando o governo coloca lá que ele vai arrecadar, por exemplo, 1 milhão, não quer dizer que ele é obrigado a arrecadar 1 milhão. Ele pode arrecadar mais de 1 milhão e isso não representar a ilegalidade, mas também pode arrecadar menos de 1 milhão e isso também não representar uma ilegalidade. Por quê? Porque as receitas são estimadas. E a outra função do orçamento é fixar as despesas. Também é importante lembrar que as despesas, elas não são estimadas igual as receitas. Elas são fixadas. O que que quer dizer isso? Ser fixada? Quer dizer que o governo não pode gastar mais do que foi fixado. Então, se está lá no orçamento, basicamente, né? Uma despesa de 1 milhão de reais, o que efetivamente ele pode gastar é 1 milhão de reais. Se ele gastar mais de 1 milhão de reais, ele está cometendo uma ilegalidade. Tá, gente? Por quê? Porque a despesa diferente da receita, ela é fixada. Então, não pode gastar mais. Mas, professor Teixeira, pode gastar menos? Pode gastar menos. Tá, gente? Não tem problema, não. Por quê? Porque o orçamento é autorizativo. Então, ele não é obrigado a realizar aquelas despesas. O que ele não pode gastar é mais. Tá, gente? Então, quando a gente pensar e aparecer alguma questão sobre conceito de orçamento, a gente tem que visualizar essas informações, que ele é instituído por lei ordinária, não pode medida provisória, que a iniciativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, quem elabora o projeto de lei orçamentária, obrigatoriamente, é o presidente da República, o governador, o prefeito. Inclusive, essa competência não pode ser delegada nem ser apropriada por outro poder. Inclusive, é crime de responsabilidade, o não envio pelo presidente da República desse projeto de lei. Em regra, caráter autorizativo, sempre lembrando, em regra, por quê? Porque tem parte do orçamento que ele é impositivo. Vigência anual, e esse ano tem que ser obrigatoriamente coincidente com o ano civil. E ela tem duas funções básicas, que é estimar as receitas e fixar as despesas. Cuidado com essa diferença, que a receita é estimada e a despesa é fixada. Maravilha? Então, só para a gente exemplificar a questão do orçamento, peguei o PLOA 2019, projeto de lei orçamentária de 2019 da União, e logo no artigo 1º já tem informação mais relevante para a gente. Lembrar que o PLOA é feito por quem? Pelo presidente da República. E agora ele está naquele processo de aprovação pelo Congresso Nacional. Então, o artigo 1º fala assim, esta lei, lei ordinária, que a gente acabou de estudar, tem que ser lei ordinária, que requer apenas maioria simples, para aprovação. E estima a receita da União para exercício financeiro de 2019. Lembrar que esse exercício financeiro tem que ser coincidente com o ano civil. E a estimativa quer dizer o quê? Que ele pode arrecadar mais ou menos e isso não representar ilegalidade. Em 2019, o montante da receita estimada, ó, mais de 3 trilhões de reais, a estimativa do orçamento da União. Valor imenso que não tem nem como imaginar. Mas como a receita estimada, ele pode inclusive arrecadar mais, mas também pode arrecadar menos, né? E fixa a despesa em igual valor. Bom, então a despesa está dizendo o quê? Que ela é fixada. Ou seja, o governo não pode gastar mais do que efetivamente foi autorizado no orçamento, senão aí sim ele vai estar cometendo uma ilegalidade. Então, basicamente, é uma lei. E essa lei, ela vai autorizar gastos e vai projetar receitas, ok? Bom, então continuando, tem aí uma visão, né? Só para a gente ter uma visão, de um orçamento do governo. Então, o orçamento do governo é bem simples, como qualquer orçamento de um lado. A gente tem as receitas, do outro lado a gente tem as despesas. E aí você vai ter a discriminação da onde que o governo pretende arrecadar recursos. Nesse caso aí do exemplo que eu estou colocando, seria de impostos, taxas, contribuições, juros, aluguel e as despesas, onde efetivamente ele vai gastar os recursos arrecadados, que vai ser com pessoal, juros, serviços, obras, instalações. Então, esses seriam os gastos. Inclusive, ele está autorizado, né? Como a gente sabe, ele não é obrigatório gastar. E a receita, ele pode arrecadar mais. E mais uma vez, eu vou colocar essa informação. Por favor, tá, gente? Não percam questões associadas a essas informações de conceito de orçamento. Sempre lembrando, a receita, ela é prevista. E a despesa, ela é fixada. Ok? No orçamento do governo. Então, para finalizar aí o nosso primeiro ponto de estudo, conceito de orçamento, vou fazer alguns alertas que podem ser cobradas em prova e vocês fiquem atentos. Bom, acabei de falar que o orçamento, ele é autorizativo. E aí, agora eu estou passando uma informação que foi promulgada emenda condicional 86 de 2015, conhecida como PEC do Orçamento Impositivo. Apesar do nome, vou até botar as observações, né? A referida emenda não torna o orçamento impositivo na sua totalidade. Apenas determina que o poder executivo execute obrigatoriamente as emendas parlamentares ao orçamento até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Então, gente, se vocês escutarem aí que o orçamento é impositivo, não é, tá, gente? Continua sendo autorizativo em regra, apesar dessa emenda condicional 86 de 2015. O que ela tornou obrigatória em matéria de imposição é apenas as despesas que são inseridas por emenda dos parlamentares. Mas lembra que o orçamento, ele é aprovado, né, ele é elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Congresso Nacional. Quando ele está em votação no Congresso Nacional, os parlamentares podem apresentar emendas para inserir despesas. E aí, essas emendas, elas obrigatoriamente têm que ser realizadas até um determinado percentual, tá, gente? Então, tem um percentual para a realização dessas emendas obrigatórias até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Só cuidado, tá, gente? Inclusive, mais à frente, no nosso curso, quando a gente estudar lei de responsabilidade fiscal, eu vou falar mais da receita corrente líquida. Mas lembrar que essa emenda, 86, ela só tornou impositiva os gastos, né, nesse caso, os gastos com emendas parlamentares, mesmo assim, até o limite de 1,2% da receita corrente líquida. Em regra, o orçamento continua autorizativo. Bom, uma outra, um outro alerta que eu quero fazer é que o orçamento público, propriamente dito, a lei orçamentária anual, não pode ser instituída por medida provisória. Já tinha até falado isso. Só para lembrar, tá, gente, que existem três instrumentos de planejamento. Plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Mas o orçamento, propriamente dito, ou seja, aquele que vai fazer a projeção de receitas e despesas no próximo ano, é chamado de lei orçamentária anual. E, como eu falei, a lei orçamentária anual, ela não pode ser instituída por medida provisória. A Constituição Federal não permite no artigo 1º, perdão, no parágrafo 1º do artigo 62. Porém, eu queria te fazer uma observação que, muitas vezes, confundem os candidatos, os alunos, na hora de fazer a prova. Entretanto, olha a observação final lá. Entretanto, as despesas podem ser autorizadas por medida provisória em situações de urgência e imprevisibilidade através de créditos extraordinários. Então, o que eu queria destacar para vocês é que o orçamento não pode ser instituído por medida provisória. Mas, em algumas situações extraordinárias, os gastos podem ser autorizados por medida provisória. Por exemplo, aconteceu uma calamidade pública, que não tinha como prever. E aí, claro que tem que arrumar recurso para atender essa calamidade. Aí, sim, o presidente pode editar uma medida provisória autorizando gastos para atender essa calamidade pública, essa situação que é urgente e imprevista, através de um mecanismo que a gente chama de créditos extraordinários. Que é outro ponto que a gente vai estudar mais à frente no nosso curso. Então, despesas podem ser autorizadas por medida provisória? Pode. Em situações extraordinárias. Agora, o orçamento pode ser instituído por medida provisória? Não. Um outro alerta que eu falei durante a explicação, mas quero deixar aí registrado para vocês, é que a Constituição Federal, artigo 85, e a Lei Federal Antiga, de 1950, a Lei 1079, no artigo 10, definem como crime de responsabilidade, a não apresentação, então é crime de responsabilidade, a não apresentação na proposta orçamentária ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, dentro do prazo legal. que depois eu vou até falar para vocês, ele tem até geralmente, depois a gente vai estudar isso com mais calma, já vou deixar aqui registrado para vocês, até 31 de 8, para encaminhar o orçamento do ano seguinte. Então, ele tem até 31 de agosto para encaminhar a proposta orçamentária, por exemplo. Se a gente está em 2018, ele tem 31 de agosto de 2018 para encaminhar para 2019. Em 2019, ele tem até 31 de agosto de 2019 para encaminhar a proposta orçamentária para 2020. Se ele não encaminhar essa proposta, é crime de responsabilidade. E aí, gente, aquilo que eu falei, pode inclusive gerar impeachment. Então, geralmente, os chefes do Poder Executivo não dão esse mole, sempre encaminham os projetos dentro do prazo legal. E lembrar que esse projeto de lei, ele não pode ser feito por outro poder, tem que ser feito única e exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo. Mais um alerta, tá, gente, que eu quero destacar aí para vocês, que no ordenamento constitucional brasileiro, a lei que aprova o orçamento, então, deixa aí bem claro que a lei que aprova o orçamento é simultaneamente uma lei especial e ordinária. Ela é ordinária porque para aprovação basta maioria simples. Então, é uma lei ordinária porque para aprovar basta, nesse caso aqui específico, tá, gente? Basta maioria simples. Então, para aprovar, basta maioria simples. E ela é especial porque ela tem um rito de aprovação diferente das outras leis ordinárias. Por exemplo, ela tem que passar por uma comissão mista permanente formada por deputados e senadores antes de ir para plenário para a votação final. Então, ela é especial porque ela tem um rito especial, ou seja, um rito diferente das demais leis ordinárias. Ela tem uma série de fatores, por exemplo, não pode ser substituída pela uma medida provisória, ela tem que ser votada em sessão conjunta, né? Então, ela tem que ser votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em sessão conjunta, tem que ter uma série de fatores, por isso que ela é considerada uma lei especial e ordinária. Maravilha? Então, mais um alerta, um alerta aí sobre esse autor, que é o Giacomone. Lembrar que o Giacomone é muito utilizado pelas bancas, é um doutrinador mais utilizado pelas bancas. Ele tem um livro chamado Orçamento Público. Esse livro, essa obra, é uma das obras mais importantes dentro do quesito orçamento público. Então, é um livro muito utilizado, inclusive no meu material, eu trabalho várias informações que constam nesse livro, nessa doutrina. Por quê? Exatamente porque é um autor muito utilizado pelas bancas, então tem que ficar atento a ele. Então, olha só o que ele fala. Segundo a doutrina majoritária, o Orçamento Público não é uma lei em sentido material, pois não fundamenta a obrigação jurídica de obter receita ou realizar gastos. Trata-se de um ato administrativo com força de lei ou apenas uma lei formal, pois tem natureza de ato-condição, que, aprovado pelo Legislativo, tem a função de autorizar a realização de despesas e a prever o montante da receita sem criar direitos subjetivos para terceiros. Sem criar direitos subjetivos para terceiros. Gente, como eu falei, o orçamento é uma lei diferente. É uma lei autorizativa. Ela não é impositiva. Então, aquilo que está lá no orçamento, em regra, o gestor não é obrigado a fazer. Então, quando ele fala que ela não cria direitos subjetivos para terceiros, exatamente porque o orçamento não é impositivo. Então, por exemplo, se está lá no orçamento que vai asfaltar a rua da sua casa, por exemplo, isso não vai ser obrigação. Isso não vai ser um direito subjetivo que você tem. Porque o governante, ele vai... Ele está autorizado a fazer esse asfaltamento, mas ele vai fazer de acordo com as suas necessidades. Se não fizer, isso não vai ser nenhuma ilegalidade. Então, por isso que não cria direitos subjetivos. Ele fala que não é uma lei no sentido material porque, por o mesmo motivo, não cria essa questão da imposição. É um ato administrativo com força de lei. Ele entende isso, ou apenas uma lei formal, exatamente também pela situação dela ter caráter autorizativo. Maravilha? Então, gente, esses são os alertas que eu queria destacar para vocês. Então, turma, a gente terminou a nossa primeira parte. Nosso primeiro ponto, que foi conceito de orçamento. Agora, vem a parte que compete a vocês. O que tem que fazer agora? Fazer uma leitura atenta do material escrito que eu preparei para vocês, que tem tudo o que eu falei, mas outras informações importantes. Além da leitura do material escrito, também resolver as questões pertinentes a este ponto. Inclusive, todas as questões têm gabarito comentado por mim. Então, para fixar matéria, é fundamental a realização de exercícios. Está bom? Então, essa parte aí compete a vocês. Lembrar que esse curso, ele tem, além das aulas em vídeo, mas também esse material em PDF de teoria e questões, todas elas com gabarito comentado. E, por fim, como é o nosso primeiro ponto, eu quero deixar aí para vocês uma mensagem que, inclusive, tem sido a mensagem que eu tenho utilizado na minha vida. É uma mensagem que você encontra no Google, fácil de encontrar, que diz assim, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetido dia após dia. Então, é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos, e até o próximo ponto.